O oitavo Fórum Social pela Vida da Arquidiocese de Mariana acontece até 27 de novembro, com o tema Lutar por Justiça e Construir Fraternidade, e o lema A Sociedade do Bem Viver em Nossas Mãos. A Romaria Dom Luciano pela Vida, uma das atividades do fórum, é um convite ao fortalecimento das lutas por vida, direito e justiça. O Fórum Social na Arquidiocese, ele foi criado, baseado no Fórum Social Mundial. Então, no ano de 2001, aqui na Arquidiocese, nós realizamos o primeiro Fórum Social, é o maior evento da Arquidiocese com as pastorais sociais, quem coordena é a dimensão sociopolítica da Arquidiocese, que é a dimensão sociotransformadora da ação evangelizadora na CNBB, que aqui na nossa diocese, o Dom Luciano colocou que deveríamos falar da dimensão sociopolítica. E a gente realiza esse fórum a cada três anos. Nós estamos agora na oitava edição, de 2001 até agora, esse já é o oitavo. E a gente tira as propostas, ao final do fórum se aprova uma carta compromisso, que são os compromissos sociais que nós vamos trabalhar nos próximos três anos dentro da nossa Arquidiocese. A fala de Dom Luciano sempre foi, em que posso ajudar? E quando ele morreu, ele pediu para nós, não esqueçam dos pobres.